Aí, ó, não sei o que tá acontecendo aí, ó, tô no avião, a Polícia Federal parou o voo e tá querendo me chamando, parece que eu sou suspeito de alguma coisa, quero saber do que. Sou deputado estadual. Você sabe como funciona o nosso conseguimento? Não sei, se você quiser explicar, fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem de pessoas é passada pela revista. Fui retirado aqui do voo, fui retirado do voo porque aleatoriamente fui, né, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. Tem uma inspeção aleatória, é o sistema que pega. É, ok, sem problema, é o sistema, sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar os outros pertences, eu não me incomodo. Tem que fazer a busca do aleatório, é o que eu disse, pessoal, você vai dar uma geral em mim? Sim, é uma busca do aleatório. É uma busca do pessoal, é aleatório. Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa e na pessoa. Tem que ser feito o dia inteiro aqui. Por favor, pode assistir. Ah, então tá bom. Então, eu vou deixar a minha câmera filmando aqui. Eu tomando uma... Pode fazer a... Pode fazer a... Fica a vontade. É isso? É, tá bom. Pode ficar correto. Ó, aqui. Boa viagem. Então, você viu outro padrão dos pessoas. Boa viagem. Ah, tá bom. Boa viagem, bom trabalho para vocês. Bando de racistas, ignorantes. Obrigado, irmão. Graças a Deus, tudo certo. Tudo certo, sim, tirando o fato de ser humilhado. Ai, nem dá bola. Tudo bem, acontece. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo, escoltado pela Polícia Federal, para ser revistado? Tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquilo, é. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento tá no outro avião. Ah, é, ri pra não enxergar.